E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje estou aqui trazendo pra vocês casa de noob, casa de pro e casa de hacker de arco-íris. O bloco aqui, o bloco colorido que eu estou segurando aqui na minha mão. Olha só, ele é muito, muito bonito, mas eu não estou sozinho. Eu estou aqui com o meu amigo, Fá... Wesley, que isso? Meu Deus, meu Deus, para, para, para com isso, seu doidão. Para, 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 para. Nossa, nossa, beleza, gente. É, percebemos que eu achei que estava um pouquinho animado demais. Mas eu também estou aqui com essa ilustre presença do meu amigão, o Fáster. Hoje é tudo bom, bom, bom. Olha só, blocos coloridos, blocos coloridos, blocos coloridos. Então é isso aí, gente. Agora a gente vai separar os itens, separar os blocos e a gente vai, já vai começar, hein. Gente, voltamos aqui para poder construir as nossas casas de arco-íris. E eu vou explicar para vocês como vai funcionar. A casa de noob, a gente vai ter 10 segundos para construir, porque ninguém aqui é noob, né? Vocês são noob? Eu não sou noob, não. Eu sou. Esse aqui é um pouquinho noob, para falar a verdade, mas tudo bem. Ah, noob o que, garoto? Você está fedendo, né? Você tem que falar? Sai, sai para lá, sai para lá, sai para lá. E também a casa de pró, na verdade, a gente vai ter um minuto, que já é bastante tempo, hein. É verdade, eu também. E depois, 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 a gente vai ter a casa de 5 minutos, que é a casa de hacker. E depois, no final do vídeo, a gente vai comparar casa por casa, para ver qual casa ficou mais bonita, etc. Então, vocês já pegaram blocos? Eu dei tempo, hein. Já. Cada um na sua ilha, eu vou contar até 3, é 3, é 2, é 1, e valendo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, 3 segundos, 3 segundos, 6 segundos, 6 segundos, meu Deus, meu Deus. 10 segundos, parou, 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 parou. Parou. Eu não terminei. Ah, mano, a minha ganhou, a minha ganhou, não quero nem fazer. Wesley, Wesley, hein, gente, hein, fácil, fácil, Wesley roubou. Eu acabei de flagrar o Wesley roubando. Eu quebrei os blocos que eu coloquei, eu quebrei, eu quebrei. Roubão, roubão, roubão. Gente, comenta aí, hashtag Wesley ladrãozinho. Mas eu quebrei os que eu coloquei, hum, hum. Gente, eu não queria parar nada, não. Não, calma, a gente não vai olhar as casas agora, a gente já vai direto pra próxima casa, vamos lá. É, bora, bora, bora. E eu vou pegar aqui esses outros blocos agora, eu vou pegar esse, e esse, e esse, ó, tô prontinho da Silva. Quanto tempo agora? Agora, agora a gente tem um minuto, hein, no três, é, vamos lá, é um, é dois, é três, valendo, calma. Eu vou colocar aqui as duas portas, aí vou fazer assim, ó, ó, vou fazer assim, vai ficar muito bonito, galera. Calma. É verdade, é verdade, a verdade tem que ser dita, nua e crua, doa a fidelidade. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Calma, meu Deus, gente, ó, já se passaram 20 segundos, 20 segundos, vamos lá. Já? Já, é, vamos lá, calma, 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 vamos, faz assim, faz assim, 30 segundos já se passaram. É, coloca uma cama aqui, uma cama aqui, coloca vidro, vidro aqui também, 40 segundos já se passaram. Vai, faz assim, assim, vamos lá, vamos lá, calma. Calma. Quantos? Assim, agora só restam 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Calma, faz assim, assim, e, e, é um, é dois, é três, quatro, cinco, parou, 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 parou. Parei, 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 parei. Um minuto, um minuto. Nossa, a minha, Zé, como padrão. Caraca. Não, ninguém, não, não vamos olhar a casa agora, não vamos olhar, já vamos direto pra próxima, hein, agora, agora a gente tem bastante tempo, hein. É, agora são cinco minutos. Agora é tipo o Miro e o Bero, né. Não, agora são cinco minutos, vamos ver quem é o melhor. Peraí, eu apaguei os litros do meu inventário, se você quer. Ah, meu Deus, vamos, vamos, vamos aproveitando aí pra poder separar os blocos e tudo que a gente vai precisar. Porque é bastante coisa. Ah, beleza, eu tô pronto já. Tá pronto, tá preparado? Eu ainda não, calma aí, calma aí, o Natanzinho, ó, eu tenho que terminar aqui agora. Ah, palhaçada, palhaçada. Ó, tem bastante tempo, hein, ó, vou contar até três e tá valendo, hein. Quanto, dez minutos, beleza? Não, cinco minutos, nem vem a roupa, não, ó, vamos lá, hein, é três, é dois, é um e valendo, vamos, 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 ó. Eu vou começar fazendo isso aqui, gente, ó, olha só. Hum, deixa eu pensar, dois blocos pra cá, dois blocos pra cá. Vale o de edite? Não, não vale, não vale, não vale, o de edite não vale, senão seria muito fácil, né? Ah, eu fiz em três, ó, e é realmente pra gente poder ver quem constrói melhor. E, gente, esse episódio vai ser um pouco mais longo, por quê? Porque, é, eu tô explicando as regras e etc, por isso que esse episódio vai ser um pouquinho maior. Mas os próximos episódios vai ser muito mais rápido, tá, gente? Eu vou chegar e vou falar, o vídeo de hoje é noob, pro e hacker e vamos ver quem constrói melhor, hein. Então, eu tô fazendo aqui a baladinha, na verdade é uma casa arco-íris e também no final do vídeo a gente vai conferir casa por casa pra ver quem fez a melhor casa e etc, beleza? Então, vamos lá, ó, a minha vai ficar muito bonita, hein, muito bonita mesmo. Já vou colocar aqui, ó, a cama aqui e a porta. Deixa eu ver onde eu posso colocar a porta, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar um, dois, três, quatro. E aqui eu vou aumentar um bloquinho. Ah, não, não, vai ficar feio, vai ficar feio, vai ficar feio. Volta, volta, volta. Calma, quebra isso aqui. Ó, gente, já se passaram um minuto e quinze segundos, hein, vamos lá. O que? O que? Exatamente, já se passaram um minuto. Meu Deus. O tempo passa rápido, né? Calma, vamos lá. Não, literalmente que nem água. Vamos fazer, vamos fazer assim. Mano, eu nem inverti os comandos não pra usar o duplo clique não pra botar os dois. Ah, ladrãozinho, ladrãozinho. Calma, vou fazer assim. No, Zé, agora vai. Sim, ó, vou fazer uma casona bonita, hein, bonitona. Também. Tem bastante tempo, gente, sem se afobar, tá? Sem se afobar, porque eu já tô todo bugado aqui. Ah, assim. O pior, a pior coisa desse bloco é que ele deixa a gente um pouquinho tonto, né, verdade? Eu mesmo, eu fico um pouquinho tonto, porque é muita, muito arco-íris, é muita cor. É muito arco-íris. Ah, sai pra lá, sai pra lá. Calma, ó. Então, vou fazer agora assim, ó. Não tem painel de vidro de arco-íris? Aí tu pega o molde lá e converte pra painel de vidro. Ah, sei não. Como é que é? Então eu não posso te ajudar. Tem pra me emprestar. Eu não posso te ajudar. Eu tenho. Não, não, não pode, não pode. Wesley, tu vai deixar ele ganhar, cara. Wesley, por favor. Cara, a amizade é o que comove os vídeos. Tu vai deixar ele ganhar, Wesley. Vai. Ó, Wesley, dá aí, cara. Ah, agora eu não vou também. Eu tava na broderagem. Ah, meu Deus. Palhaçada, palhaçada. Calma, calma. Aí, fácil. Será que eu construindo com o duplo clique, fácil? Ah, meu Deus. O Wesley rouba muito. O Wesley é muito ladrãozinho, gente. Calma. Ó, vou fazer assim, ó. Opa, assim. Perfeito. Opa, opa. Errei aqui, errei aqui. Tudo bem. Vamos lá. Minha vai ficar bonitona, hein? Vai. Igual o Fácer, né? No. Então ficou feio. Não, então não deu certo, não. Não ficou bonito, não. Pô. Feio conceito isso aí, hein, gente. Deslike no vídeo. Já se passaram três minutos, hein? Já se passaram três minutos. Vamos com... Vamos com... Agora pra gente... Caraca, mano. Na moral. É aquela hora que a gente precisa acelerar com tudo, tá? Acelerar que nem relâmpago Marquinhos. Eita, feio. Eu coloquei um golem aqui sem querer. Nossa, meu Deus. Que nem relâmpago Marquinhos. Agora é a hora de você... É... Get a go fast. Brilhar. Não, que nem o Sonic. Get a go fast. Get a go fast. Calma. Gol o Nicolas, na real, né? Vamos fazer assim. Calma. Mano, como é que eu vou tirar esse bicho do caramba daqui? Ah, pega o machadinho. Ah, peguei logo aqui, ó. Calma. Vamos fazer assim. Meu Deus, não, não tô pra ganhar, né? Nespinho. Eu vou nada. Vai sim. Eu vou nada. Oh, a minha tá lindona. Nossa, imagina, gente. Calma. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Mano, eu construí devagar. Eu botei o duplo clique pra construir rápido e mesmo assim tô construindo devagar. Ó, gente. Já se passaram quatro minutos. A partir de agora a gente só tem um minuto. O quê? A partir de agora a gente só tem um minuto. Meu Deus, o faster tá na metade da casa dele ainda. Coitado do faster. Ó, gente. Não é necessário decorar, mas quem decora ganha mais pontos, hein? Pelos inscritos. Pera aí, pera aí. Oh, eu acho que largou pra mim, hein? Pelos inscritos, hein? Olha. O resto... Ah, o faster saiu. Calma. Pausei, 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 pausei. Vai parar? Parou, parou. Pausou. O faster caiu. O faster caiu. Pausou, pausou. Gente, a gente vai precisar dar um cortezinho. Enquanto o faster volta, quando ele voltar, a gente vai lá e continua de onde a gente parou, tá certo? Gente, voltamos. A gente teve uns probleminhas técnicos. Então, a partir de agora, a gente vai ter 40 segundos. Eu vou contar até 3 e a gente vai ter 40 segundos. E vocês dois estão fazendo o quê? Tô parado. Tô bonito, hein? Ó, é 1, é 2, é 3 e valendo. A gente só tem 40 segundos, ó. Vamos lá, vamos lá. Assim. Opa, errei. Assim. Aí eu vi que tinha errado uma partezinha aqui em cima também. Opa, terminei. Agora é só decorar, só decorar. Vai, vai, vai. Opa. Ó, já se passaram 20 segundos, hein? 20 segundos, hein? Ah, mano, impossível, velho. Assim. Beleza. Vou fazer assim. Opa, 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 opa. Tem coisa errada na minha casa. Tem coisa errada na minha casa. Cadê o bloco? Aqui. Pronto, consertei. E... Gente, 10 segundos. 10 segundos, gente. Perdi, velho. Eu não sei o que eu vou colocar na casa. Vou fazer assim. É 1, é 2, é 3 e terminou. Parou, parou, parou. Perdi, vou parar, parou. Ah, eu queria só botar uma subidinha lá pra cima. Parou, 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 parou. Mostrei muito. Faster. Parou. Foi. Bonito, hein? Agora a gente vai comparar as casas. Primeiro vamos ver a casa do Noob. Vamos lá, vamos lá. Eu acho bem, hein? A casa do Noob é uma palhaçada. Tá, vamos ver a do Wesley. Vamos ver a do Wesley. Vamos ver a do Wesley. Vamos dar direita pra esquina. A minha foi a melhor. A casa do Wesley. Não importa, tem, né? Não importa, tem. Tá, ficou pouco. Era uma casa muito engraçada. Meu Deus. Não tinha teto. Deixa eu falar o Wesley. Não tinha nada. A casa dele era a maior, certo, gente? Mas ele não conseguiu terminar. Então, ó, se eu fosse vocês, eu não vou parar na casa dele. Agora a minha. A do Natan é 50% casa. Não tem aquele meme lá do cavalo? Tem porta, ó. Tem porta, você entra. Mas se você... Eu acho que ainda tá um pouco melhor que a do Wesley. Oh, 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 oh. Foi sem querer que eu troquei os comandos. Ladrão, ladrão, ladrãozinho, ladrãozinho. Vou colocar outra porta. Tô nem aí, ó. Mano, foi sem querer que eu troquei os comandos do mouse pra usar o duplo clique. Pronto, pronto. Ó. O Wesley é um ladrãozinho, não é mesmo? A casa do Fácer A casa do Fácer Não importa Calma aí, deixa eu mostrar Tem aqui várias slabs contemporâneas Tem aqui toda a casa Aqui a pessoa não se mole e ela pelo menos Pode dormir aqui, pode proteger Vamos lá, vamos lá Quem é que dorme? Entra na casa ali de novo Não, 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 não Pode fazer isso Entra ali de novo Quem é que dorme em pé? Mano, dá pra tu deitar Só dá uma Mano, nem em casa tu tem Wesley tá roubando Eu botei de novo Meu Deus, palhaçada Gente, olha só Quem é que dorme em pé? Isso vale muito Então, gente, vocês precisam votar Quem vocês preferem a casa de noob Eu acho que é a minha Ah, sim A minha balança Você entra pela porta Você deita aqui, ó Bonito, bonito Deita Dorma um soninho Pronto Deixa ele ali Deixa ele ali Se começar a chover Aí você, sei lá Se vira Agora, gente Vamos pra casa de pró agora Vamos lá, hein Vamos lá, hein Valeu, valeu Vamos lá Vamos começar pela casa do Wesley Ó A casa do Wesley ficou muito bonita Na minha opinião Só que não tem porta de novo E não tem nada dentro E não tem nada dentro Ah Ó Sei lá Ó, a casa dele ficou até que bonita, gente Mas É Não tem nada dentro Não tem porta E agora As aparelhas, vocês me enganam Agora Vamos na minha casa A minha casa ficou muito bonita Tem duas portas Tem duas Tem uma cama gigantesca Ó Eu acho que eu ganhei nessa E não sei Então Muito bonito Ficou bacaninha Ficou bacaninha Ó, tem até um teto solar Teto solar Ó A minha casa tem uma cama É O cubão do faster Aí a minha Tem uma cama Uma fornalha Pra poder comer, né E tem também Uma craft table Então ela é muito útil Dá pra comer Não, a fornalha não é pra comer não Imagina Eu não gostei muito do formadão não Ficou meio quadradona Imagina Minecraft é quadrado Minha vida é quadrada Quem vota é vocês Não se esqueçam E agora Vamos pra casa de pró E gente Eu vou falar a verdade Que eu vá O cara fez um castelo É O Wesley Pra começar Fez uma casa Com Com um design bem diferente, né É, cara Parece um castelo medieval Só que também Não tem porta De novo Wesley Tu já viu Tu já viu Essa aqui ter porta Onde é que eu ia botar uma porta Do tamanho do outro Tudo bem Tudo bem Tudo bem Wesley Eu estou te avisando pela última vez Eu não gosto de pessoas preconceituosas Eu não gostei da minha casa Não Para Wesley Agora eu virei o advogado E você tem que parar com esses preconceitos Deu errado Deu muito errado A cantão Ele explodiu Não Era pra botar Era pra botar a TNT primeiro E depois Colocar a tocha longe Eu coloquei a tocha Ah Wesley tá roubando Na minha opinião Gente Vocês agora vão ter que Faster Sai doido da cabeça Ah Bum 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 Não explodiu Não para Para gente Para Não para Para É que vou trazer as regras Eu quero Para a votação da minha Para a votação da minha Eu quero ganhar um voto a mais do povo Então eu vou provar Então eu vou provar que a minha A minha realmente é forte Tá vendo Tá vendo Ó A votação do povo Vou provar que realmente é forte A minha Ó Tá vendo Caramba A casa é assim Deu certo Tudo bem Tudo bem É Então deixa eu entrar dentro do Explode Vamos ver se é toda assim Não Parou 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 Viu como é que a minha força é forte Ó Vamos lá A minha casa ficou com um design bem casa americana mesmo Ó Casa americana Só que infelizmente Americanas Infelizmente Não deu tempo de decorar dentro da casa Mas ó Vocês podem ver que ficou bem bonito Gente Vocês não entendem que não pode construir Já deu Já acabou o tempo Não pode mais É Meu Deus E ó Agora a minha casa contemporânea E agora a gente entrou no cubão do faster de novo Faster Mas pelo menos É um cubão grande Tem como Tem janela E também Você tem um aquário para observar E tem um urso Tem um brinquedo E tem aonde tu dormir Não dorme no chão Não sei Mas eu sei que ficou muito quadrado Eu só sei que ficou muito quadrado Mas o inferno Gente É isso aí Olha Pra vocês Pra essa série poder continuar Vocês precisam comentar Primeiro Casa de Noob Casa de Noob Quem venceu Segundo Casa de Pro Quem venceu E terceiro Casa de Hacker Quem venceu Mas eu quero uma Eu quero uma votação justa É verdade É votar pelo que você acha da construção Votar pelo que você acha melhor Ou mais bonito Tá gente Não vale votar pela pessoa Tipo assim Ó Exemplo Dessas três casas Na minha opinião A minha casa ficou mais bonita Mas não é porque eu acho que a minha casa ficou mais bonita Que vocês tem que votar que a minha casa ficou mais bonita Ficou meio confuso Mas vocês conseguiram entender Eu acho Então é isso aí Não se esquece de passar no canal dos participantes Que são canais bem legais Deixa aquele seu like bonito Chapuleto like Chapuleto é mesmo Like, like, like Se inscreve Ativa o sininho Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um beijinho para as meninas Um abraço meninas Valeu Falou Tchau Gente Eu vi são bocinais Não é um abraço Não é um abraço Não é um abraço Não é um abraço Tchau